Olá, sou o Rogério Perva 5 e seja bem-vindo a esta série que se chama Coisas ruins que você deve fazer por amor. Em parte, esta série pode ser polêmica para alguns pais e possa gerar certos assuntos e alguns pais possam até mesmo discordar. Seja bem-vindo, você que também discorde, você que concorda, e vamos ter uma conversa de adulto e conversar sobre esses assuntos que são meio que polêmicos, mas necessários, a fim de fazermos nossos filhos adultos com a autoestima equilibrada, também autônomos e confiantes e responsáveis por si próprios. Fica comigo até o final deste vídeo e acompanhe os outros vídeos que fazem parte desta série. Serão 7 vídeos conversando sobre esta temática de coisas ruins que você deve fazer por amor. Não se esquece também de seguir o canal, se você ainda não segue, deixar também o teu comentário e o teu like. Olá, meu nome é Rogério Perva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu... Olá, nesse vídeo então nós vamos falar sobre um assunto que muitos pais têm receio de dizer a seus filhos, que é a palavra não. E aí pode ter alguns motivos para isso. Talvez você é de uma geração em que foi bem estimulado a sempre dizer sim para o teu filho, porque você passou por um período de, na sua geração, na sua criação, você recebeu muitos não, você talvez passou por períodos de escassez, então hoje você não quer repetir isso com o seu filho e você quer que ele seja sempre feliz e alcance sempre a felicidade e você acredita que dizer sempre sim para ele vai contribuir para isso. Quero te alertar que os resultados é invertido disso aí. Filhos que sempre receberam sim, eles têm uma grande chance de ser pessoas infelizes, pessoas não resolvidas consigo próprias e também podem se tornar pessoas tiranas. Por quê? Porque falta a elas a questão da sensibilidade pelo outro. Vamos ver a situação assim. Você é um pai que talvez tenha poucos recursos financeiros e por que você quer dar sempre sim para o teu filho, você faz de tudo para conseguir. Teu filho talvez agora esteja na universidade e você quer que ele tenha um carro, você quer também que ele tenha um apartamento para morar, afinal ele merece isso, ele é teu filho. E você não tem recursos financeiros para isso, você então mobiliza toda a família, primo, tios e tudo mais para dar isso para teu filho. Lembrando que o histórico do teu filho sempre foi assim, tudo o que ele pedia você sempre dava para ele, afinal você não quer contrariar o teu filho. Desde um bombom que ele pedia no supermercado, ele esperneava, ele chorava, insistia por aquilo, você dava para ele sempre dando sim, afinal você não quer que teu filho se contrarie. E saiba que isso não gera no teu filho compromisso com você, ou tampouco que isso significa que ele vai te amar mais ainda porque você faz todos os gostos dele. Aí você fala assim, não, mas aí eu tenho recursos e por que não dá para o meu filho? Tudo bem, a pessoa que não tem recursos, ela se dá, fazer de tudo para suprir o que o filho quer é um absurdo, mas eu tenho e eu posso dar porque não tem nenhum problema. Aí você também se engana, por quê? Teu filho ele precisa aprender a receber, não, a perceber que tudo na vida não é tão simples assim, não é estalar de um dedo que você consegue todas as coisas, você precisa labutar para conquistar as coisas. E se você é aquele pai que está sempre dizendo sim ao teu filho para não contrariar, repito a dizer a você que você tem uma grande chance de tornar uma pessoa tirana. O que é uma pessoa tirana? É aquela que é insensível ao sentimento dos outros e que não está nem aí pela dificuldade que o outro vai passar desde que eu tenha o que eu quero, desde que seja atendida às minhas necessidades e não desenvolvo relacionamento pelo outro. E quando o teu filho se tornar um adulto e for viver a vida aí fora, ele vai ficar muito decepcionado e triste, vai colocar sempre a responsabilidade no outro porque o professor está sendo injusto com ele, não está dando a nota merecida. Ou aquele colega que não ajudou a passar na prova é alguém egocêntrico, que só pensa em si próprio porque não conseguiu e não faz, não dá as notas, não mostra a prova para ele. Isso é injustiça. E talvez no emprego também ele vai estar sempre se achando injustiçado porque as pessoas estão dizendo não para ele ou não estão gostando de algumas coisas que ele fez no trabalho dele porque o tempo todo ele sempre recebeu sim. Então ele meio que não tem um espelho, não tem semancó para si próprio, não consegue se ver no espelho porque ele acha que todo mundo tem que estar sempre dizendo sim para ele. É isso que você quer fazer do teu filho, alguém que é inapto a se relacionar com as outras pessoas, é inapto a se dar bem na escola e até mesmo se torna alguém incompetente porque está sempre esperando que as pessoas estejam dando sim para ele. E ainda mais, tem a grande chance de se tornar uma pessoa que gosta de pessoas bajuladoras, ou seja, gosta de pessoas ao seu redor que estejam sempre dizendo sim. E vai ser aquela pessoa que vai eliminar todas as pessoas que derem não porque acha que são inimigos seus e só seus amigos são aqueles que dizem sim. É isso que você quer ser para o seu filho? Bem, se você não deseja isso para o seu filho, aprende a dizer não para ele. E aí eu vou falar de uma outra situação em que eu estava vivenciando, eu estava dizendo um não que na verdade era um sim para minha filha e graças a Deus a minha esposa me alertou disso e eu quero também passar isso para você para te alertar. A situação era assim, minha filha pedia algumas coisas e eu dizia para ela, agora não. Ao meu ver eu estava dando para ela um não, mas na verdade isso era um sim. Por quê? Porque ela aproveitava essa situação e dizia assim, tudo bem, então agora eu não vou ter isso não, mas tal dato, tal vez, quando o senhor voltar, quando o senhor estiver em tal lugar, o senhor vai comprar para mim, vai fazer isso para mim, né? Ou seja, eu apenas postergava o meu sim. Isso não era um não verdadeiro. Então, nada mais justo que conversar com o filho para saber o que é que ele acha dessas coisas ruins que nós fazemos por amor deles. E aí eu chamei minha filha, tem de oito anos, ela não vai aparecer nesse vídeo, e aí todos os finais de vídeos ela vai dar a resposta, a perspectiva dela. Lembrando que não foi nada combinado, tá? Ela está aqui na minha frente e eu vou começar a fazer as perguntas e a gente vai conversar sobre os tópicos. Como eu tenho o hábito de falar desde bebezinho, eu sempre falo inglês com ela, então eu vou fazer as perguntas em inglês e você vai entender então qual foi a pergunta que eu fiz pela resposta dela, sabendo que a cada vídeo eu vou perguntar de acordo com a temática do vídeo, combinado? Vamos lá então. Olá, Esther. Olá. Olá. So, what do you think about saying no, the parents say no to the child? Eu perguntei a ela, o que ela acha dos pais dizerem não para o filho? Depende, mas tipo, dizer sempre não é ruim também, mas tem que ter equilibrado o sim e o não, mas às vezes é bom mais o não do que o sim. Por que? Porque assim, o não, às vezes faz parte da vida você receber o não, tipo, uma criança quer um brinquedo e o pai diz assim, não, aí a criança pergunta por que não, porque às vezes a parte da vida tem que aprender o não, nem sempre sim, nem não, tem que ter equilibrado, aí o sim, assim, às vezes entra na história quando dá. Emi? Você é equilibrado, mais ou menos, mas eu só sei que quando eu era pequena, você não sabia dizer não para mim, você dizia assim, agora não, mas depois. Aí eu fiquei pegando para de você, tipo assim, a gente estava lá no shopping e eu queria um brinquedo, aí você dizia assim, você dizia, agora não, Esther, aí eu sabia, eu dizia assim, agora não, mas depois, sim, aí você mexia a cabeça, aí mamãe vai saber que você tinha problema de dizer não e você conseguiu consertar para aprender o sim ou não. É isso aí, a gente faz ao vivo. E aí fica alerta para você, porque você pode estar tendo dificuldade de dizer não e você apenas posterga o seu sim. Que tal você levar a sério isso e considerar que o não para o teu filho pode deixá-lo triste, sim, é uma coisa ruim, mas é por amor que você faz isso. Dizer não gera constrangimento para o teu filho, gera insatisfação, é uma coisa ruim. A meu ver, isso é muito ruim você dizer um não para o seu filho, é doloroso para o nosso coração como pais, que queremos dar tudo para o nosso filho, queremos o melhor para ele. É doloroso, é uma coisa ruim, mas é por amor que nós fazemos isso e dizemos isso para ele. Não. Isso vai ajudar a desenvolver uma personalidade forte, uma personalidade saudável. Que tal você fazer isso por amor do teu filho? Uma coisa ruim, mas é por amor e para o bem dele que você decide fazer isso. Eu gostaria muito de ouvir o teu comentário, se você concorda ou não concorda, se você acha que isso é um absurdo, escreve aqui embaixo. E vamos ter conversas de adultos e outros pais também, conversar uns com os outros e criar essa rede para nos ajudar mutuamente na educação dos nossos filhos. Um grande abraço para você e não se esquece que tem mais vídeos dessa série falando sobre coisas ruins que você deve fazer por amor. Um grande abraço para você e compartilhe também esse vídeo se você gostou com outros pais, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.